. 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 Acerta aí a IFAI, acerta aí o... Manda o MEC, manda o... Todo dia eu mando um link pra ele. Ó, tem uns aros ali. É um em cima e embaixo, dois furos. R$60,00, vai demorar uns quarenta minutos cada um, pessoal. Quem chegou agora aí no canal, meu nome é Brito Almeida. Tá chovendo, ó. Chuva. Estamos com o Renegade Longitude. Tá molhado e embaçado. Oi. Água? Quem é? Tainero ou é esse? Tô pedindo água. Tá chovendo aí. Vou fechar aqui. A chave tá no guiação, se quiser ir a... Se gira. Fala com o rato aí. Aqui já é só no português, tá fechado. Vai se ligar, se quiser só girar a chave. Tá chovendo. Isso aqui já é só no português, tá fechado. Ali tem um barzinho, alguma coisa. Ali é uma borracharia também. Tá. Ali é borracharia também? Borracharia ou bar ali? Bar. Já tem. Mineral. Traga o mineral lá já já. Galera, aqui é uma Longitude. Preto. 2020. 44 mil quilômetros. Será que fez, hein? No vídeo passado eu vinha falando. Falta... Falta 21 quilômetros. 43,979 eu acho. Temos um S10 High Country. É... Olha que legal esse efeito que o farol dá no... No para-choque, ó. Fica essa parte assim acesa, né? Um S10 High Country vermelho. Fez 26 mil quilômetros ontem também. Eu vi uma revisão com o pai aqui. Enfim. É... Deixa eu mostrar pra vocês aí. Olha que legal. Muita chuva de fortaleza até aqui. Quem diria, né Marcelo? Aqui é um daily vlog. Vídeo diário. Você não vai aprender nada aqui. Quem chegou agora, né? Você vai se inscrever. Temos vídeos aí. Seis horas. Onze horas. Dezoito horas. Vinte e três horas. Bate a cabeça aqui. É... Aqui eu filmo praias, manutenção, revisão, preço, pneu furado, limpeza de piscina, lava jato. Tudo. Dia a dia, né? Só um pessoal comum. Assim igual a vocês. Não quero ser influencer. Não quero ser repórter. Não quero ter cem mil inscritos. Quero... Quero filmar, registrar esses vídeos pra daqui a dez anos a gente rever, né? Gosto de carro. Temos vídeos de celulares. Eu vim deixar o S22 Ultra. Segunda chega o MacBook. Tô com o iPhone 13 Pro Max. Enfim. Vamos lá. Filmar vocês aqui o serviço. Vem aqui em dia. Pega o hilário vermelho. Vem aqui em dia. Não dá pra olhar. Não dá pra vermelho agora. Ele disse que é barba. Não dá pra vermelho agora. Não dá pra vermelho, é não? Errou? Você sabe de cana. 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 Você sabe de cana. você sabe de cana. 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 cana.